Olá venho para estas notícias que chega agora na Influencer Belly Palma, uma triste notícia sobre ela e da atriz Lúcia Alves e da cantora Anitta que apareceu em vídeo, totalmente chapada. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação vamos para as notícias. Vamos começar a falar desta triste notícia da Influencer e ativista Belly Palma, que infelizmente morreu aos 29 anos após sofrer engasgo. Belly Palma usava as plataformas digitais para enaltecer as lutas das pessoas com deficiência. A família da ativista do pensamento inclusivo e modelo Isabelle Marques, conhecida como Belly Palma, confirmou a morte da Influencer aos 29 anos. Segundo postagem nas redes sociais, ela teve um engasgo seguido de uma parada cardiorrespiratória. Após prestação dos primeiros socorros, a jovem foi levada ao hospital, onde ficou internada até a última segunda-feira, quando o óbito foi confirmado. No site em que escrevia, Belly se define como mulher cadeirante, que usava o espaço dela para enaltecer as lutas das pessoas com deficiência. A Influencer nasceu com uma formação na medula espinhal, o que a fez passar por 35 procedimentos cirúrgicos. Fui privilegiada por ter uma família incrivelmente dedicada. Tenho quatro irmãos e sempre, por sorte, os acompanhei em quase todas as atividades, escreveu Belly Palma sobre o próprio perfil. Agora vamos dar a notícia da ex-atriz da Rede Globo, Lúcia Alves, que teve alta após seis dias internada para tratar câncer. Ex-atriz da Globo, Lúcia Alves recebeu alta hospitalar após seis dias internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante o período de internação, a artista de 73 anos passou por tratamento contra um câncer de pâncreas. A atriz está longe da televisão desde 2013, quando atuou na novela Joia Rara. Assim que terminou o folhetim, ela reclamou da falta de oportunidades para pessoas mais velhas. Na época com 64 anos, ela tirava sua renda da aposentado e das reprises de novelas e séries antigas no Canal Viva. A atriz fez uma pausa na carreira, após 41 anos ininterruptos de trabalho na televisão. Não tenho mais filhos para criar, nem contas absurdas para pagar, mas ganhar seu dinheirinho é sempre muito bom, né? Trabalhar é muito bom e faz falta. Acontece que, com a idade, você tem menos papéis. Atrizes do mundo inteiro reclamam disso. Faltam papéis para atrizes da minha idade, desabafou ela. É gente esta e ela esta se recuperando desta doença terrível, e esperamos que ela sim venha ter uma oportunidade de atuar novamente, pois é uma grande atriz o que você. Zacham da atriz Lúcia Alves? Deixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários. Anitta surge bêbada em vídeo, após lesvar VMA para casa, ela estava desnorteada. Um vídeo de Anitta durante uma festa que aconteceu após o Video Music Awards 2022, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a cantora parece cambaleante, e aparenta não saber muito bem o que está acontecendo em sua volta. Desnorteada, admitiu ela. Anitta foi a vencedora da categoria do VMA de melhor clipe de música latina com o hit envolver. A premiação pegou a própria carioca de surpresa, já que os planos dela eram de ir para casa dormir após a cerimônia. Em vez disso, a musicista foi parar em uma festa em Nova Jersey com vários outros famosos. Fiquei tão desnorteada que estou aqui bêbada, acordada até agora, disse ela, nas redes sociais no dia seguinte. Um vídeo em que a funkeira trava em frente à mesa do DJ da festa, segurando um copo de bebida, tomou conta do Instagram e do Twitter. A própria Anitta achou graça e compartilhou nas redes. Em outros registros, a funkeira aparece bastante animada, bebendo, rindo e rebolando bastante. J Balvin e Becky G foram algumas das celebridades internacionais que curtiram o After Party pós-festa ao lado de Anitta. O namorado da artista, Murda Beaps, também estava no evento. É parece que Anitta exagerou na bebida na festa. Ela que é uma das maiores cantoras de funk do Brasil e tem se envolvido em diversas polêmicas na sua carreira. O que vocês acham da cantora Anitta? Deixe uma nota para ela de 0 a 10 e nos diga que música vocês mais gostam da cantora. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!